Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é pra falar sobre esses três irmãos aqui, gente, tô em love, eu já ouvia muita gente falar sobre esses pincéis na internet e eu tava assim louca pra experimentar, é, essa coleção é, é, coleção não é boa, né, eles, eles, é, aquele trio da High Definition, que tem, é uma alta definição e realmente, gente, ele tem uma alta definição mesmo, principalmente esses dois aqui, ó, vou mostrar cada um pra vocês. Esse daqui é o Flat Top, ele é sintético, tá, é um kabuki e ele é pra passar base, ele, você pode passar o pó também com ele, então você pega a sua base em movimentos circulares e você espalha. Gente, isso daqui, eu usava o Duo Fiber pra passar base e amava, mas eu não sabia que podia ter um melhor que o Duo Fiber. Esse daqui, esse daqui, ele é muito melhor do que o Duo Fiber, porque ele assenta a base na sua pele e ele esfuma, ele, ele faz, eu não sei o que que essa coisinha aqui faz, que ele espalha, deixa uma camada fina, deixa, parece que você não, você tá de base, mas parece que você não tá de base. É aquela sensação, escondeu tudo, você não vê nada e você pensa que você não tá de base. Essa é a sensação que eu tive com ele. E depois você vem com o pó e espalha. Isso aqui pra esfumar é uma maravilha. 10, esse daqui, nota 10, amei, gente. É esse daqui, tá? Daí depois veio esse daqui, que ele chama Round Top Kabuki F82, que ele é pra passar corretivo, aí o corretivo com esse daqui, como assim? Será que vai dar certo? Daí, eu pego o corretivo líquido que eu tenho, né, espalho, e eu tenho bastante linha de expressão aqui embaixo do olho, é bem flacidinho e tudo. E uma coisa que eu percebi, gente, é que na hora que eu passo a base líquida, eu faço assim, né, e vou espalhando. Ele faz, de uma forma, entrar nas minhas linhas, o líquido entra nas minhas linhas de expressão e ele esfuma, ele espalha com alguma mágica que minhas linhas diminuem, assim, acho que 70%. Você não vê. É incrível. Eu tô apaixonada, eu não vivo mais assim isso daqui, gente. E pra passar aqui, você fala, ai, não vai entrar aqui na pontinha do nariz. Entra assim, e ele é super macio, também tô em love com esse daqui. E esse daqui é o chanfradinho, é o F84, super macio também. Ele é pra passar blush, iluminador. Eu vi um vídeo de uma americana, ela passava o blush aqui e o iluminador em cima. Aí ela vinha e fazia isso. Ficava, ficou perfeito, mas eu não consegui fazer isso. Então, ele é assim, eu diria que ele é um pincel, ele é muito bom, não posso dizer que ele seja ruim, porque não, ele é maravilhoso. Só que assim, eu já tenho o outro de blush da Sigma, que funciona pra mim, funciona igual. Esses dois fizeram um milagre. Esses dois são maravilhosos. Esse daqui já é bom, gostei também. Dá pra passar o que você pode fazer com ele. Você pode fazer o contorno, você pode contornar aqui. Você pode passar o iluminador, você pode fazer o blush. Perfeito também, gente. Funciona super bem. E esses três aqui, tô sendo minha nova paixão. Eles demoraram uma semana e meia pra chegar. E quando chegaram, eu fiquei testando, fiquei experimentando pra poder vir falar pra vocês. Eu adorei, eu super recomendo, gente. Quem não tem ainda pincel de base, é esse daqui. Ele não é caro. Entra lá no site da Sigma, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site. E dá uma olhadinha. Vale a pena, tá? Então é isso. Ele vem também com papelzinho, formando. Aqui, tudo. Direitinho. Vem super embalado. A empresa é super confiável também. Pode confiar. Eu já fiz três compras lá e adorei o atendimento. Se você precisa de qualquer coisa, eles te respondem. Então, assim, é uma empresa bem confiável. Então, um beijão pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!